E a Netflix traz uma semana repleta de novidades diferentes que devem agradar quem gosta de aventuras espaciais, dramas emocionantes ou histórias do Velho Oeste. Vejam agora os destaques da semana na Netflix. As profundas consequências de um trágico evento abalam a vida de quatro famílias. Em Depois do Acidente, que estreia quinta-feira na Netflix, dor, culpa, ressentimento e desejo por vingança fazem parte de um turbilhão de emoções. Na série, vemos a transformação de rotinas comuns e como a resiliência é importante nessas horas. Uma intensa disputa entre duas lendas do Faroeste é apresentada em Wyatt Earp and the Cowboy War, outro destaque de quarta-feira no streaming, desta vez em doses de tiros, chapéu e botas. A série documental reconstrói o ambiente tenso e violento do Velho Oeste, em especial os momentos críticos de um tiroteio que marcou a história. Mais é mais um destaque de quarta-feira na Netflix, com a terceira e última temporada de De Volta aos Quinze. Os tempos de escola são águas passadas para a turma de Anitta, que se vê com 18 anos de idade, estudando artes visuais na faculdade. Como será que ela vai enfrentar os perrengues de morar em República, das noitadas e das paixões cheias de conflitos dessa fase da vida? Já a emocionante continuação de uma saga espacial incrível está em Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, o filme, destaque de quinta-feira na Netflix. A adaptação traz o arco final do mangá original Stars. Como pano de fundo, uma bela celebração à amizade, ao amor e à esperança. Deu pra ver que a semana da Netflix está realmente recheada, não é mesmo? E tem muito mais pra você conferir em nosso site e se programar. Então, é só acessar olhardigital.com.br Uma investigação familiar que pode revelar segredos chocantes. A jornada de uma adolescente frente a poderes sobrenaturais, momentos intensos de dois astros da música coreana e muito mais. A semana do Disney Plus está emocionante. Vamos ver. Uma dúvida leva o renomado psicanalista Pablo Ruivio ao limite do irracional. Então, ele mergulha em uma investigação, onde terá que usar com precisão as ferramentas analíticas que conhece, buscando esclarecer o suposto suicídio do irmão. A série argentina, A Voz Ausente, estreia quarta-feira no Disney Plus, prometendo momentos intensos e enigmáticos. Também da Argentina, a série Selenkay é outro destaque chegando ao streaming na quarta-feira, apresentando Sofia. A adolescente de 16 anos busca momentos mais estáveis, depois de viver em lugares bem remotos por causa do trabalho dos pais. A ideia era poder ir à escola e ter amigos, vivendo normalmente. Só que um estranho poder, vinculado com a água, deixou tudo bem diferente do que ela queria. Viajar no tempo, graças a uma tecnologia alienígena, é só um pouco da diversão em Zombies, a série reanimada, que também chega ao Disney Plus na quarta-feira. Zed e Edson começam novamente o último ano do ensino médio. Desta vez, tudo indica que será o melhor ano de todos. Já o quarto episódio de Are You Sure? chega ao streaming na quinta-feira com Jimin e Jungkook, da banda sul-coreana BTS. Quando eles se juntam, provocam caos e emoção, e isso é acompanhado na série documental, com momentos intensos de 2023, antes dos jovens se alistarem no exército. Para saber o que mais foi preparado pelo Disney Plus para esta semana, é só acessar nosso site, olhardigital.com.br. Não deixe de conferir. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.